Olá, eu sou a Paulo Lira e é um prazer tê-los aqui conosco em nosso canal no Energy Future. Você sabia que o Brasil tem capacidade para produzir o hidrogênio verde mais barato do mundo? Nosso país possui algumas vantagens estratégicas como por exemplo o potencial de energia renovável, boas condições climáticas e geográficas e também uma meta de redução de poluentes muito grande. Nessa nova série a gente está abordando no episódio de hoje as oportunidades que essa nova energia traz ao país, em especial a região Nordeste. Então o doutor Juradim Picanço, consultor da FIEC, presidente da Câmara Setorial de Energias Renováveis do Ceará, vai falar também com a gente hoje sobre o primeiro hub de hidrogênio verde no Brasil. E doutor, já para começar logo, para a gente abrir aqui o nosso quadro, explica para a gente o que é o hub e por que o Ceará, dentre todo o território nacional, foi o local escolhido para sediar esse hub. E existem países que não possuem em seus territórios potencial de energia renovável suficiente para atender a sua demanda. E o Brasil? Olha, o Brasil, uma projeção que foi feita para 2050 no Plano Nacional de Energia, em 2050, toda a demanda que o Brasil terá será muito inferior ao potencial de energias renováveis. A demanda projetada para o Brasil no horizonte de 2050, o que nós temos de potencial é 17 vezes maior do que essa demanda. Eu falo de potencial de energia renovável como um todo, mas para o hidrogênio verde, qualquer energia renovável pode ser, digamos, aproveitada. Mas aqui no Nordeste, o que nós temos é um gigantesco potencial de energia solar, que hoje é aproveitada na forma de solar fotovoltaico, um gigantesco potencial de energia eólica, um chore, e um gigantesco potencial de energia eólica offshore. Esse potencial existe em todo o Brasil, mas mais de 50% do potencial brasileiro dessas formas de energia estão no Nordeste brasileiro. E o Ceará tem, além de estar nessa região, com esse gigantesco um gigantesco potencial, um gigantesco potencial. E hidrogênio verde não é nada mais do que hidrogênio produzido a partir de energia renovável. Hidrogênio verde é energia renovável sob forma de hidrogênio. Então, o que nós temos é essa enorme oportunidade. Agora, o Ceará reúne outras características que são importantes. O Ceará tem aqui, um complexo do P100. Esse complexo do P100 é formado por um porto, é um porto offshore, que é um porto de fácil expansão. Ele tem uma zona de processamento de exportação. A zona de processamento de exportação, que é a única em operação no país, ela permite que quem se instalar lá para fazer qualquer produto para exportação, e o hidrogênio inicialmente será produzido, voltado para o mercado externo, tem inúmeras vantagens fiscais, tributárias, que tornam esse fato muito vantajoso. Além disso, o complexo do P100 tem também uma área industrial que já poderá ser, digamos, consumidora de uma parte desse hidrogênio verde lá produzido. Mas tem mais um atrativo importante. Esse complexo do P100 é administrado numa parceria do governo do estado do Ceará com o porto de Roterdã. E o porto de Roterdã quer se transformar no principal porto de importação de hidrogênio verde da Europa, quer ser o porto de energia da Europa. Então, são fatos que essa coincidência, no momento em que o governo do estado, com a Federação das Indústrias, com a Universidade do Ceará, assinaram um memorando em que essas instituições vão dar todo o apoio para o desenvolvimento das oportunidades de hidrogênio verde aqui, os empreendedores é que vieram ver que oportunidade é essa. Então, daí é que surgiram já vários projetos que foram, digamos, de iniciativas desses empreendedores do setor de gases ou do setor de energias renováveis, que estão buscando desenvolver aqui, por acreditarem realmente nessas vantagens competitivas do Ceará. Com certeza, esses empreendedores que estão fazendo os seus projetos aqui, estão desenvolvendo essa oportunidade, eles vão ter que se candidatar a fornecer esse hidrogênio no mercado externo. Porque, eu quero fazer um parêntese aqui, o hidrogênio verde, ele vai ser utilizado não só na produção de energia elétrica, que é um fato, uma necessidade para os países que não dispõem de potencial de energias renováveis para fazer a descarbonização da sua matriz elétrica, mas, além disso, ele vai entrar nos processos industriais e na mobilidade. Esse conceito de hub no Ceará, hub de hidrogênio, é justamente isso, para ser uma ponte ali, um movimento onde a gente fala o hidrogênio, traz tecnologia, traz movimento, traz inovação, traz empreendedores, e, claro, você enxerga hoje uma competição nesse hub que foi criado com outros países, como Japão, Estados Unidos, Portugal, Holanda, que também tem algo parecido, que está em fase ainda de implementação. Olha, a competição vai ser muito grande. A competição vai ser enorme, porque são muitos países. O Chile, aqui na América Latina, é quem está mais avançado. O Chile tem excelentes condições para a produção de energia renovável, principalmente fotovoltaico, porque ele tem excelentes condições para isso. Então, vai haver uma disputa muito grande. Mas existem estudos, inclusive um deles, da Bloomberg, que faz estudos do segmento de energia, em que projeta que, para o futuro, no horizonte de 2030 até o horizonte de 2050, o Brasil é o país que tem melhores condições de produzir o hidrogênio ao custo mais baixo. Olha, é um campo aberto para pesquisa e desenvolvimento. Olha, é uma oportunidade gigantesca para essa área, porque tudo vai ter que ser desenvolvido. São tantas oportunidades de pesquisa e desenvolvimento, e aqui, felizmente, a Universidade Federal do Ceará está engajada nesse processo. Já são várias pesquisas nesse sentido, mas o campo é muito vasto. E o que nós identificamos é que, nesse processo, nós não poderemos simplesmente participar comprando tecnologia externa. Nós temos que desenvolver um campo aberto, é uma nova fronteira que se abre e que nós temos que participar desse processo de desenvolvimento tecnológico. Não podemos ficar dependentes totalmente de tecnologias de outros países. e que nós temos que participar desse processo de desenvolvimento tecnológico. E aí E aí E aí E aí Amém.